Ô, essas horas, mano, você não dá uma paz pra nós, não? Não. Fica suave? Xiii, já tá doido pra empinar? E você? Mano, Luanzito, mano, Luanzito, rapaziada, fez o canal Luanzito. E o seu? Vai ser o Petersonzito? Tá, pega, Petersonzito. Ficou da hora, né, não? Você colocaria assim? É a tropa, filho, é a tropa. Mano, tem alguma ideia... Só manda colocar aranazito. Aranazito. Ô, tem alguma ideia do que eu inventei pra vocês hoje? Pra inventei pra nós. Que eu tinha comentado que eu ia fazer aqui, mano. Não tem uma ideia? Você viu aquele bagulho que eu trouxe? Onde que tá uma lâmpada, mano? Tinha colocado uma lâmpada aqui bem grande. Lá dentro da? Mano, eu não sei. Ah, eu acho que tá dentro do carro. Acho que a coisa mexeu, colocou dentro do carro. Chega aí. Rapaziada, tamo aqui se iniciando mais um vídeo pra vocês, certo? No vídeo de hoje, eu tinha falado pra eles que eu ia trazer uma surpresa pros meninos. Que eu ia trazer o quê? Um refletor, rapaziada. Eu trouxe um bagulho... Aquelas você tornou, mano? É. Mano, eu ia trazer aquele. Eu acho que tá... Ah, tá aqui atrás. Eu tô bem aqui no canto. Tá bem. Cuidado aí, mano. Toma cuidado. Essa lâmpada aqui, mano. Ô, você sabe o que... Você sabe o que dá pra gente fazer com isso daqui, mano? X1 noturno. X1 noturno. Exatamente isso. Tá preparado, Richard? Ô, Richard. Nossa, viste? Tá preparado, Peterson? Claro que sim. Rapaziada, eu vou tentar inventar. Tomara que dê certo. Segura aí, puxa o fio aí, mano. Mano, eu quero muito que isso daqui dê certo, mano. Nossa, se der certo, a gente vai fazer um bagulho muito louco nessa laje. Aí, já pega o Pipa aí e a Lia que vai testar esse bagulho agora, rapaziada. Lá em cima lá, mano. Não, mas você vai ajudar a gente. Você vai ver como vai ficar. E, rapaziada, a gente vai tentar fazer um esquema lá na laje do Arana, certo? Pra gente ver se a gente consegue soltar a Pipa de noite, mano. Porque começou a temporada de Pipa aqui na Quebrada, só que de dia e de noite. De noite nós vamos fazer o bagulho acontecer. Entendeu? Ainda que você comprou, você já tinha? Eu já tinha, mano, que eu usava pra poder... Ninguém vai conseguir copiar nós, que isso aí já é diferenciado. Já é diferenciado. E a laje, quem tem a laje é nós no bagulho. Quem tem a laje é nós. Entendeu? Esse daqui eu usava pra poder gravar meus vídeos do YouTube. Tipo, vídeo de outras coisas, tá ligado? Se quiser tentar copiar, não vai ter que copiar, entendeu? Vamos logo. Vamos aí, vamos aí. Tenta passar. Vou copiar, só que já vai entrar nas ideias amanhã, tá? Vai entrar nas ideias amanhã cedo, mano. É porque eu não quero saber de nada, não, mano. Aí, eu vou levar essa linha aqui, hein. Pode ser essa aqui? Vou levar essa daqui mesmo, ó. Ô, pera aí, pera aí, mano. O bagulho aqui tá tudo embolado, mano. Tem muita linha. Pera aí. Ixi, mano. O que que enrolou a linha desse jeito? Vai bolachim? Vai bolachim? Ah, uma bolachinha. Não. Agora não. Não, dá uma assim. Já era. Uma bolachinha. Rapazinha. Vamos aí, vamos aí. Vamos aí. Ô, se liga, chega aqui, chega aqui. Eu não vou, eu não vou falar pro Léo, nem pro Arana, que a gente vai fazer isso. Eles estão lá na sala. Não, não vou falar agora. Eu vou montar primeiro, depois eu vou chamar eles pra ver, entendeu? É, guarda, guarda pra dentro assim, ó. Assim, olha aí. Entendeu, rapaziada? Eu não vou falar pros meninos, eu vou falar, mano. A gente vai montar um bagulho lá em cima e daqui a pouco eu vou chamar vocês pra ver. E aí? Não, 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 não. Não, não, não. Fala de boca cheia, mano. Coisa feia. Vamos aí, vamos aí, vamos aí, vamos aí. Rapaziada, a gente vai subir lá na laje, certo? Daqui a pouquinho eu mostro. Ah, seu carregador tá ali na mesa, ali, ó. Ó lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí, Léo, a gente vai gravar um bagulho lá em cima, lá. Agora? Sobe, meu parceiro. Não, eu vou montar um bagulho lá na laje, topo, porque o Calão tá tomando banho, né? Eu vou gravar lá um bagulho, montar um bagulho top. Não, 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 fica aí. Depois que eu tiver montadinho, eu vou chamar você pra ver o que que eu tô fazendo lá. Você nem imagina o que que é, né? Nem você, né? Até você vai gostar, fi. O bagulho vai ficar da hora, mano. Eu tô dando pra mim ver o que é. É, fi. Você aguarde, viu? Que vai ficar muito louco, mano. Pera aí, pera aí, rapaziada. O bagulho tá doido aqui, mano. Ô, Arana. Aê, vou montar um bagulho aqui, daqui a pouco você vê, tá? Calma aí, mano. Ô, vou montar um bagulho aí em cima, quando você terminar aí, você cola. Você vai fazer o quê? Vou montar, não, não. É surpresa. Depois eu te chamo pra você ver. É ruim ou bom? É bom. Muito bom. Vou gostar, então eu vou gostar. Pode juntar o que quer? Hã? Pode juntar o que quer? Não, pode. Você vai montar uma casa de gravação lá em cima. Uma casa de gravação? Vai montar um... É tipo isso, é tipo isso. Vai tomar seu banho, vai tomar seu banho. E é isso aí, rapaziada. Olha os peixes no Luan. Olha o Beto, rapaziada. Coisa linda. Esse aqui é fêmea? Esse aqui é um malandro, mano. Esse daqui é bandido, rapaziada. Olha. Olha o bagulho lá. Eles ficam doidos com a lâmpada, mano. Eles ficam doidos com a lâmpada, mano. Eles ficam doidos com a lâmpada, mano. O nome dele é bigodinho do bagulho. É? Chega aí, chega aí, mano. Chega aí. Bigodinho fininho. Rapaziada, a gente vai tentar montar pra lá. Eu não sei pra que lado que tá o vento. Se o vento tá pra lá ou pra lá. Eu acho. Pera aí. Eu acho que o vento tá pra lá, rapaziada. Não, tá pra cá. Tá não, tá não. Pra cá. Então, tá pra lá. Pra cá, ó. Rapaziada, a gente vai tentar jogar o bagulho pra cá, ó. E vamos ver como que vai ficar. Mano. Pera aí. Vai ficar muito da hora. Pera. Tá pra lá, ó. Tá pra cá. Tá pra cá, ó. Tá batendo aqui. Aí. Eu vou subir lá, Luan. Você sobe lá comigo? Pra gente tentar ver como que vai ficar. Só que nós precisamos de extensão. É, então. Você tem uma extensão? Pega uma extensão lá. Rapaziada, esse negócio vai ficar muito bom, mano. Petsu, você tem noção disso? De como que vai ficar isso? Mano. Ai, meu Deus, rapaziada. Vai ficar muito da hora esse negócio. Se der certo... Olha a carinha dele. Se der certo, vai ser mérito meu, mano. Mérito meu e nosso. Porque você tá me ajudando, fechou? Uhum. Vou subir lá, rapaziada. Vou esperar o Luan procurar uma extensão ali. Aí, subindo na laje, eu já volto com vocês. Certo, meus parceiros? Tropa. Eu tô subindo aqui. Olha o passinho. Joga de ladinho, vai. Colocou a extensão aí? Rapaziada, já tô subindo aqui, mano. Se liga o breu que tá aqui em cima. Calma aí, meu parceiro. Calma aí que eu vou subir aqui, rapaziada. Vou virar aqui pra mim o drone, mano. O bagulho aqui tá doido, certo? Ó, vou até apoiar aqui, ó. Que a carretilha do Léo ficou aqui em cima. Ele nem sabia dessa. Ih, calma aí, mano. Eita, mano. Meu Deus. Deu certo, rapaziada. Sobe aí, toma cuidado, mano. Vem. Tá escuro pra caramba. Tá escuro? Você vai ver como que vai ficar isso daqui, rapaziada. Olha a potência do bicho, mano. Ó, o vento tá pra... Mano, o vento tá pra lá, mano. Vai dar certinho. Vai, mano. Confia. Ó, 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 Petson. Vê aí a distância que dá pra me puxar esse fio aí, mano. Vai olhando aí. Dá até chegar a extensão. É, ó. Passa por trás da escada ele aqui, ó. Passa por trás da escada. Aí, joga lá pra dentro. Aí na janela, tá aí, ó. Tá vendo? Pera aí, hein. Rapaziada, eu vou tentar colocar o bagulho... Aqui em cima, mano. Já tá ligado na tomada aí? Não. Não, mas se... Lá dentro do quarto já tá ligado? Ah, lá tá. Vamos fazer assim, ó. Liga aí pra nós ver como que vai ficar. Eita, mano. Olha isso. Olha a diferença, rapaziada. Se liga. Ó, pra cá. Olha isso. Mano, o bagulho... Olha isso, rapaziada. Mano, é que aqui assim, ó, não dá pra perceber, mas... Mano, olha isso. Olha lá embaixo, rapaziada. Ó, se liga, tá assim. Olha o bagulho. É muito forte, mano. Se liga, eu vou colocar aqui, mano. Ô, Petro, vem aí se dá pra esticar mais. Olha, rapaziada, olha pro meu rosto isso daqui. Tipo, é muito forte, mano. Estica tudo. Colocou? Ó, eu vou deixar ele aqui assim, ó. Calma aí, hein. Cuidado aí. Aí, rapaziada. Deixei ele assim, ó. Meio virado pra cima. Vamos ver como que vai ficar. Mano. Isso daqui vai dar muito certo. Olha lá, rapaziada. Coloquei o bagulho ali, ó. Ixi, de frente assim, não dá nem pra filmar. Mas, se liga aqui, ó. Na minha mão. Ó, tá sem o flash, rapaziada. Olha a claridade que tá isso aqui. Cadê o Pipa, mano? Você não subiu o Pipa? Nossa, ele mesmo. E ele que não vai pegar, Jão. Pega o bagulho. Pega o bagulho. Mano. Ô, Petro. Pega o Pipa pra nós aí, mano. Ali. Mano. Pega o Pipa que vai ganhar pra lá, tio. Aí é a carretilha do Léo que ele deixou aqui. Cuidado aí, cuidado aí, mano. Pega a carretilha. Ah, já tem uma carretilha aqui já. Pode deixar. Consegue tocar a nave aqui pra me montar isso aqui? Dei, dei. Segura aí. Toca certinho aí, hein, parceiro. Cuidado, toma cuidado aí. Tá certinho. Será que esse tirante aqui tá bom, mano? Tá. Ah, deve estar, mano. Só pra nós testar, né? É, pra depois começar o quê? É. Mano, a gente vai fazer um festival. Mano, eu vou testar subir isso daqui. E depois, rapaziada, eu quero gravar a reação dos meninos quando eles verem isso, mano. Não, ele não tá acendendo. Pô, você acha que eles vão gostar disso? Mano, eles vão, parceiro. Porque, tipo, é difícil alguém gravar da live um réu no meu turno. Exatamente, mano. E olha, olha, tipo assim, eu tô clarinho, mano. Não, parece que tá de dia. É que eu olhando pela câmera é diferente, mano. Então. Nós vamos fazer um bagulho, mano. Com a luz, dá pra ver até a neblina em volta de nós. Vai ficar muito, muito, muito da hora, mano. Calma aí, deixa eu dar só um nó aqui, ó. A chilena que tem aí. Não, esse daqui é seró passado, mano. É a linha do Léo, esse daqui. Seró de cinco anos atrás. Tem o negócio de pilar a pipão, então. Ó, vamos ver se vai pegar a claridade no pipa, mano. Vai. Pega. Pega. Ah. Pera aí. Vem que tá muito fraco, mano. Pera aí. Tá pegando ele, será? Acho que tá, mano. Tem que descarregar mais longe pra ver. Aqui perto tá pegando, né? É, aqui perto tá. Olha. É. O bagulho tá pegando. É tudo, mano. Mas vai pegar, não vai não? Vai, esse vai. Mano, eu tenho que colocar esse pipa no alto, rapaziada. Que é pra gente testar realmente. O pet. Pra gente testar realmente a distância. Pera aí, ainda não. Pra gente testar a distância, mano. Sabe por quê? Porque eu tenho que colocar o refletor mais pra cá, entendeu? Se ficar tipo pouco, sentando pra ver pouco, entendeu? Sim. O Dario vai sempre dar flechinha, tá? Olha a carioquinha do bichinho. Ah, mano. Nesses pipa tá embalado tudo, velho. É que eu acho que... Como que tá colocando no alto, rapaziada? Quando eu colocar no alto, eu vou... Eu volto com o vídeo, porque senão vai ficar muito, muito longo. Rapaziada, coloquei no alto agora, mano. Vamos ver como que tá ficando isso daqui. Eu mandei muita linha, mano. Então... Eu mandei. Eu mandei muita linha. Olha, filma lá o pipa lá. Vê se tá dando pra enxergar ele. Tá. Tá dando? Pipa lá, rapaziada. Ó, rapaziada. Deu uma ajudada. Tipo, não tá... Ó. Deu uma ajudada. Não tá, tipo, mil por cento. Deixa eu ver. Dá uma diferencinha, né, mano? Dá, mano. Tipo, bem pouco. Não é muita coisa. Deixa eu ver como que tá ficando. Oi? Dá pra ver o pipa mesmo. Vou, peraí. Rapaziada, se liga. Tá dando pra enxergar, mano. Ó, tá dando pra enxergar até a linha aqui, ó. Até a linha aqui tá dando pra enxergar, mas... Não tá cem por cento do jeito que eu queria. Você acredita, Luan? É, rapaziada. Tinha que tá um pouquinho... Só um pouquinho... Mais claro. Hã? Mais claro não. Mais tipo, mais longe. É, ó. Porque, olha lá, rapaziada. Tá vendo? Tipo, minha mão tá bem clara, ó. Tá aparecendo muito. Mas, pessoal, será que ela tem que ficar mais, tipo, deitada assim, ela? Como assim? Mas tenta aí, mexe aí, mano. Dá uma ajeitada nela aí, rapaziada. Ó, mais pra baixo assim parece que ela ficou aparecendo bem mais, ó. Tá vendo, rapaziada? É, cuidado aqui. Toca aqui que vai cair no telhado ali. Pera aí. Pega aqui, pega aqui, pega aqui. Segura aqui. O bagulho doido do nosso fundou. Prendeu? Prendeu? Acho que alguém pegou o bagulho doido. Agora é da hora. Mora alguém ali? Mora. Menina? É... Homem, né? Lá que pegaram. Pica na hora, mano. Tenta dar uns trancos pra ver. Olha de lado, não tá não? Tá, mano? Dá pra ver só um bagulhozinho. Não, dá pra ver o pico ali, ó. Olha lá, olha lá. Tenta só, tipo, esticar a linha. Não dá, mano. Parece que pegaram e seguraram. Ah, mano. Assim é triste, né? Mas deu certo. É. Tipo, deu certo. Adivinha? Que pingante, ó? Caraca, rapaziada. Fechou bem ali, ó. Bem um pouquinho atrás. Deixa eu ver se dá pra pegar coisa do lado. Só pontinha do menino aparecendo. É da hora. Enganchou. Ih, estourou. Caraca, velho. Foi uma vez. Era uma vez, né? Era uma vez. Um teste. Um pinhete. Mano, a gente tem que testar outras coisas, mano. Mas deu certo. Sabe o que eu acho que vai refletir mais, pô? É flechinha, porque ela é de plástico. Sim, vai, tipo, brilhar. Deu certo. É porque esse pipa, você viu que ele tava com a cor desbotada? Ele tava... Ó, quebrou no estirante ainda, ó. Ah, fez. Rapaziada, deu certo. A gente montou a parada aqui, mano. Tá com essa luz aqui. Se liga o tamanho do trambolho aqui. Você acha que deu certo? Deu, pô. Ficou top, né? Ficou top. E se a gente... É, só perdemos o pipa ali. Você acha que os meninos vão gostar? Vamos. Vamos? Porque vai dar pra gravar outro xing. Vamos gravar a reação deles aqui. E vamos tentar colocar um pipinha pra ir pro relo. Nossa, é mesmo. Peterson, você viu que ficou da hora, né? Sim, mas eu vou empinar. Sim, você vai empinar, pô. Calma. Relaxe, relaxe. Rapaziada, eu vou gravar a reação dos meus amigos agora. Pra ver essa parada que a gente fez na laje, mano. Que essa gambiarra... Ô, Peterson. Desliga aí. Pode desligar da tomada, mano. Desliga aí. Sim. Não, só puxa aí. Ah, tá aqui em cima, mano. Eita, coisa danada, mano. Calma aí, daqui a pouco eu desligo. Rapaziada, deixa muito like nesse vídeo se você gostou dessa ideia, certo? Eu vou gravar agora a reação dos meninos, só que vai sair num próximo vídeo, tá bom? E nesse próximo vídeo a gente já vai tirar um x1 aqui, mano. Já vamos tirar um x1 noturno. Vai ficar muito louco. Vai participar? Eu que vou. Vamos embora, então. Então deixa muito like nesse vídeo, rapaziada. Se inscreve no canal, certo? O canal do Luanzito também. Tá aí. Vai lá. Vou deixar na descrição. Você vai colocar na descrição? Vai deixar eu pôr? Vamos de marcha, então. Rapaziada, vamos de marcha, certo? Vamos ver a reação dos meus amigos. Como que ficou esse negócio aí. E tamo juntão. O Luanzito tá na casa. Valeu, forte abraço. Tchau, tchau, rapaziada. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.